Fala gente, beleza? Tô eu e o Renatinha aqui pra passar um recado bem bacana pra vocês. Estávamos nós aqui de bobeira e decidimos criar uma nova forma da gente se engajar com vocês, da gente se trocar, ajudar, contribuir aí com a vida de vocês como os cachorros. Então, o nome do programa é Se o Seu Cachorro Fosse o Santista, o que nós faríamos? É, então, pra você que tem alguma dúvida relacionada a treino, relacionada ao comportamento que o seu cachorro está tendo, informações, seja lá sobre o que for, pode mandar pra gente. Então, a gente vai deixar o e-mail aqui no post pra quem tiver interesse, aí manda lá o e-mail pra gente com o máximo de informação possível pra que a gente possa, de fato, ajudar vocês. Lembrando, só pra colocar no título do e-mail, Se o Seu Cachorro Fosse o Santista, pra que a gente tenha uma noção das perguntas que estão vindo e pra gente ter um controle maior das perguntas e estar sempre respondendo de uma forma mais fácil pra vocês. Isso, e aí a gente vai ver a sua questão e vai gravar um vídeo respondendo com toda a atenção e com tudo o que a gente faria se fosse o nosso cachorro, ou seja, o Santista. E aí você vai poder analisar a resposta, ver o que serve pra você, se o que a gente faria é o mesmo que você faria, ou que você tá afim de fazer, o que você descobriu, o que você pode fazer, certo? Então vai funcionar exatamente assim, mandem as questões por e-mail, não esqueçam de colocar o assunto. Se inscreva no canal do YouTube, porque aí você vai ter toda a notificação quando a gente colocar alguma resposta, você vai receber a notificação e vai ser a sua pergunta a resposta. Exatamente, se inscreve no nosso canal e aí a gente vai dar a resposta pra vocês. É isso. Certo? Então bora. Enche lá a luz de perguntas que nós vamos responder todas, sem exceção. Bora! Tchau, tchau.